Fala, fala galera, beleza? Começando mais o vídeo. Galera, eu tô em outro lugar, não tô mais noidado, galera. Tô difícil que eu gravei. Não, só foi eu. Só foi eu, né? Galera, eu gravei lá na noidado. Mano, eu tô aqui, ó. Na minha própria casa. Oi. Tá vendo, mano? E, né? Temos... Gravação. Vídeo. Só vou até aqui, coisa aqui. Vocês podem ver que tá tudo aqui, né? Olha aqui, é... Olha isso. Que que é isso? Não é isso? Eu não vou dizer... Por aqui, ó. Aqui. Não sei se vocês lembram, mas... Noi, meu Deus. Eu gravei um vídeo. Vídeo. Não sei quando foi, eu gravei um vídeo aqui. E... Aqui. Aqui nesse lugar. Então, galera. Vai. Espudido. Vai. Porque... Por chegamento de 5 inscritos. Eu tô com 4. Então, de uma vez eu tava com 3, subi pra 4. Pro quarto lugar, né? Bora pra ter 5 inscritos até chegar. No... Não, não é certo, né? Mas eu vou gravar um vídeo aí, trólar aí.